Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu trato dos mais diversos tipos de assunto. Ora, eu falo de casa, carro, tecnologia e hoje eu estou aqui para falar para vocês, aliás, demonstrar para vocês um produto, né? Então, estou aqui para fazer esse vídeo. É a espuma limpa tudo. Tem gente que conhece aí como espuma mágica. Existem vários tipos de espuma aí no mercado, aliás, vários fabricantes. E eu procurei aí uma marca, né? Uma espuma mágica, uma espuma limpa tudo de nome, a Tech Bond. Conheço essa empresa, essa empresa ela vem se destacando. Pessoal, não estão me pagando nada não, tá? É porque eu conheço a Tech Bond, é uma ótima empresa. E é do grupo aí, o Sangoban aí. Então, esse grupo tem ótimas empresas aí no mercado. E, geralmente, os produtos aí do grupo são bons. E a Tech Bond, ela entrou aí no mercado e só tem produto que eu gosto bastante mesmo. Então, eu fui lá no Leroy, estava procurando e aí eu vi também o rapaz lá, né? O consultor técnico lá da Tech Bond, o Moisés. Moisés, abraço aí. Eu agradeço de coração porque ele me deu uma aula, mostrou o produto. Não só esse, como outros também, que logo, logo vai estar subindo vídeo no canal. Mas hoje, o produto é esse aqui que a gente vai demonstrar. E vamos ver na prática se funciona. Mano, eu acredito que vai funcionar sim e muito bem, né? Ainda mais um produto da Tech Bond. Tem aqui, ó, meu colchão, né? Esse colchão aqui é guerreiro, é um Manis. Esse colchão, eu acho que está fazendo em torno aí de 14 anos, pessoal. É um colchão de mola Queen 15819832. Ele está bom, mas já está na hora de trocar. Aliás, já passou da hora de trocar, mas eu não vou falar sobre isso. Logo, logo, eu comprei um outro colchão. Ele vai estar para chegar e a gente vai conversar sobre isso. Então, tem mais ou menos a ver, sim, esse produto que eu vou passar com o colchão. Por quê? Pessoal, esse colchão Manis, ele é muito bom. O box dele, vou mostrar aqui para vocês, ó. É excelente, é super reforçado. É bom demais esse box e não faz um barulho. São quase aí 14 anos e sem um rangido. Mas, com o passar do tempo, né? Ele foi ficando meio amarelado e tal, mas eu não quis trocar não, pessoal. Eu estava vendo aí, o pessoal meio que reclamando quando compra colchão com box. E o colchão é até bom, mas o box deixa a desejar, né? Que você deixe um rim lá para comprar o colchão, né? Em torno de 5 mil reais aí para frente. Você vai comprar um box muito bom com colchão. Eu não estava afim de gastar essa bala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer do meu colchão. Comprei um colchão novo e com a mesma metragem. E esse colchão, ele vai aqui utilizar essa box aqui. Então, eu vou aproveitar a minha box. Está muito boa. Mas, eu vou fazer a higienização. Eu vou limpar com essa espuma mágica. Além de higienizar, eu vou fazer a limpeza. E a intenção aqui é recuperar o tecido, né? Que não fique 100%. Mas, que já melhore o aspecto dele. Já está tudo certo. Porque o box está novinho, pessoal. Não tem por que não desfazer. E ele é muito reforçado. Olha aqui, com rodinho e tudo. Isso aqui está difícil de achar hoje no mercado. Mas, assim, pessoal. Uma dica, tá? No meu caso aqui, eu estou com um bebê novo. Meu bebê está com aí 5 meses. Então, ele está junto com a minha esposa e a minha sogra. Para evitar o problema de cheiro, né? Esse aqui, ele tem um cheiro, né? Uma fragrância cítricos, né? E deve ser bem gostoso também. Mas, eu vou passar e, pelo menos, deixar tudo arejando aqui durante o dia. Para quê? Para não ficar um cheiro forte aqui na minha residência. E isso aí, irritar, de alguma certa forma, o meu bebê. É uma precaução, né? Que eu vou estar tomando. Então, vou passar aqui, não no colchão. E a gente vai ver como é que fica, beleza? E lembrando, tá? Esse limpa tudo aqui, ó. Ideal para estofado, vinil, carpete, sofá, couro, forro, plástico e muito mais. Pessoal, limpa muito o carro na parte interna e passa ali no plástico, nas portas. Enfim, passa em tudo. Meu carro, ele não precisa disso aqui, né? Eu limpo com outras coisas. Mas, eu vejo o pessoal passando sim, tá? Aliás, vou passar sim. Vou passar no estofado e no cinto do carro. E aí, eu mostro para vocês também esse produto lá, eu higienizando os bancos. Beleza? Então, até daqui a pouco, vou desmontar, vou tirar a cama e vou colocar aqui e começar a limpar o box com a espuma limpa tudo da Tecbond. Pessoal, já tirei aqui o colchão, vou mostrar para vocês, está em pézinho aqui, ó. E tá bom o meu colchão, hein? São 14 anos, mas já anti-acro, anti-fungo, anti-tudo, eu acho que já foi aqui, pessoal. Por mais que o colchão esteja bom. E eu comecei a sentir umas dorzinhas na lombar também. Então, acho que já passou da hora de trocar. A criança aqui tem quase 100 quilos, então, eu já providenciei isso aí para um outro vídeo. Voltando aqui, hein? Olha aqui como é que tá. Minha box, eu falei para vocês que são 14 anos, mas tá super conservada aí, ó. Firme, tá? Muito boa mesmo, pessoal. Vou começar a desmontar ela aqui e já vou passar. Vou precisar só agitar bem o produto da Tecbond, aqui o limpa tudo e usar um pano umedecido. Então, ou seja, eu aplico a espuma, espero de 15 a 30 segundos e já venho retirando aí, né, o produto com pano levemente umedecido. Beleza? Então, vambora começar isso aqui. Já levantei aqui o box, ó. Tá tranquilo, pessoal. 14 anos, tá tudo bem limpinho. Tá legal essa parte aqui. Ó, vou só tirar aqui, comecei a tirar essa parte para soltar os dois lados, né? E só quis mostrar aqui para vocês, ó, que como às vezes vale a pena, ó, você não se desfazer do seu box antigo aí, porque pelo menos o meu aqui não vale a pena. Eu acho que um desse aqui, pelo menos que eu andei procurando aí, eu não encontro mais. Então, eu prefiro ficar com o mesmo que eu tenho aqui. No entanto, eu comprei um colchão que parece, lembra, assim, o kit do box. Então, é na mesma tonalidade, mais ou menos. Vai ficar legal e depois vocês vão ver, né, no outro vídeo. Beleza? Deixa eu desmontar aqui e dar continuidade. Pessoal, já estou aqui, ó, com a espuma no jeito. Já separei a cama, o box aqui, né? E olha aí, ó. Vou chegar perto para vocês verem aqui, ó. Então, tem umas manchinhas aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se melhora isso aqui, né? Meio amarelado aqui. Não sei se vai sair totalmente, mas pelo menos eu vou fazer a higienização. Já que vai receber um colchão novo, né? Independente disso, né? Eu aconselho você fazer, mas eu já estou aproveitando, está entrando novo. Já vou dar uma recuperada, tentar recuperar esse box aqui. Então, vamos lá. Eu já tinha sacudido um pouco, mas só para vocês verem, ó. É só fazer isso. Uma faixa de 15, 30 centímetros de distância. E olha aí, ó. E aí eu vou começar a passar em toda a extensão aqui, ó. E depois eu venho com o pano. E deixo agir aí por um tempo. Esse tempo de 15 a 30. Beleza? Então, até daqui a pouco. Eu já deitei aqui a box, né? E até coloquei o colchão em cima. Praticamente, eu finalizei. Então, só falta esse pedacinho aqui. Eu estou fazendo uma reaplicagem aqui. Porque tem umas manchinhas de mofo. E olha aqui, ó. A espuma. Eu errei na mão, pessoal. Eu confesso que eu errei na mão. No começo, vocês viram, no começo do vídeo eu apliquei muito. Aquilo não. Passa menos, aplica menos. Pra você não gastar material, né? E agora eu vou, ó. Aí, ó. Vou de novo. Estou tirando o excesso. Vou lavar o pano. Vem aqui. Tiro o excesso de novo. E aí eu finalizo. E mostro pra vocês. Mas eu posso... Eu vou dar um spoiler aqui. Esse negócio é bom mesmo, hein? Eu não sei o que tem nisso aqui. Mas é o negócio que faz diferença. Realmente, ele dá jeito na coisa, hein? O meu box tá praticamente novo. Já terminei todo o processo. Tá aqui. A lata praticamente vazia. Errei na mão. Só no finalzinho, infelizmente, que eu acertei. Mas tá aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não o colchão. Que esse colchão, logo, logo eu vou me desfazer dele. Vai ter um vídeo do novo colchão. E olha aí, ó. O box tá 100% limpo. Perfeito. Então, foi higienizado. Tá limpo. Tá cheiroso. Um cheiro bem suave, bem gostoso. E o principal. Tirou todos os pontos de mofo. E os amarelados. Olha que impressionante. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas olha o colchão. Coloquei aqui pra vocês tentarem aí. Porque, pessoalmente, é gritante. O colchão, ele tá amarelado. O box, ele tá branco. Não lembrava que esse box era branco. Acredito que minha esposa também não. Ela vai gostar bastante. Porque depois de 14 anos. E olha aí, ó. Ele voltou a ficar branquinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Olha tudo perfeito. Olha como é que ficou, pessoal. Gostei demais. Esse produto realmente é muito bom. O consultor lá da Tecbond, o Moisés, tá de parabéns, Moisés. Fez uma excelente propaganda lá pra mim. Uma demonstração. E olha aí, ó. O produto realmente atende. Ele cumpre o que promete. Então, ele deixou meu box zerado. Então, eu tenho box por mais 14 anos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E quem gostou, não deixa de dar aquele like pra ajudar o canal. E se inscrevam e compartilhem. Abraço e até a próxima.